190 países, a Netflix está no mundo inteiro, e em 190 países, esse episódio de fim de ano do Netflix estava sendo oferecido, está sendo oferecido. Os únicos países que contestaram a exibição do especial foram o Brasil e a Polônia, que também entrou na justiça, um grupo entrou na justiça para pedir a retirada do episódio do ar. Então, em 190, só dois países foram questionar na justiça a exibição desse episódio. Aqui no Brasil, os responsáveis por essa ação, ou quem foi que pediu essa ação, foi um grupo que se chama Centro Dom Bosco, que é um grupo católico, e é um catolicismo tradicional, que inclusive contesta o Papa Francisco, acha que ele é muito liberal, acha que ele é muito aberto, é um grupo, então, extremamente tradicional da Igreja Católica, aliado de Bolsonaro, inclusive, um grupo aliado ao presidente Jair Bolsonaro, e a toda essa ideologia aí mais radical e mais conservadora da ala bolsonarista. Então, foi esse pessoal ligado a essa igreja, ligado a esse centro Dom Bosco, quem moveu essa ação lá no Rio de Janeiro, mas agora, de novo, o Supremo Tribunal Federal decidiu caçar essa liminar que proibia a exibição do episódio da Porta dos Fundos. O Netflix já tinha, ou a Netflix, já tinha se pronunciado, demorou bastante, hoje à tarde, se pronunciou nas redes sociais, dizendo que apoiamos fortemente a expressão artística e vamos lutar para defender esse importante princípio, que é o coração das grandes histórias. A grande questão é a liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional. Então, a grande discussão é, mas você pode, a liberdade de expressão, você pode falar mal, se é que é falar mal, outra discussão que se abriu também, porque o problema foi Jesus Cristo homossexual. Inclusive, o Fábio Porchat, dono, um dos sócios da Porta dos Fundos, colocou essa questão, que em anos anteriores, esse especial de fim de ano do Porta dos Fundos já vem de outros anos, nunca teve problema. E, segundo ele, Jesus, nessas sátiras, como eles dizem que fazem, já foi pintado de um jeito muito pior, mau caráter, bêbado, trapaceiro, então, o Fábio Porchat também colocou essa questão, mas espera aí, o problema é que Jesus é gay? Porque antes, quando Jesus era mau caráter, bêbado, trapaceiro, tudo bem. O problema surgiu agora, tem a ver com esse governo que entrou agora? Questão colocada pelo Fábio Porchat, porque até ano passado não tinha problema nenhum, agora, de repente, entrou um governo com uma ideologia conservadora, porque agora sim a gente vive uma ideologia, muito às claras. Antigamente, podia até haver alguma ideologia aí, escondida, hoje em dia, escancarada para quem quiser ver. Muito presente. Será que é porque agora, então, existe um novo governo que há essa censura? a um episódio? Porque a outra discussão também é a seguinte, você não gosta? Não assista. Numa democracia e num local onde há liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser. E se você não gostar, você não assiste. Aí, o argumento que eu vou já já ver a opinião de vocês, de muita gente, foi também o seguinte, a liberdade de expressão para falar que Jesus é gay, pode. Agora, liberdade de expressão para que não seja acusada de homofobia, de gordofobia, de racismo, aí não pode. Esse foi um argumento que a gente viu muito nas redes sociais. E o problema é o seguinte, no final das contas, minha gente, essa constituição nossa, eu não sei, alguém tem que deixar ela mais clara. Porque é, vira e mexe, tem uma discussão em cima da constituição, da interpretação da constituição. Constituição não pode ser interpretada, a coisa tem que estar muito clara ali, Alain. Alain Cordeiro, nosso assessor jurídico. A coisa tem que estar muito clara e muito explícita, não é possível. Porque tem uma questão religiosa ali na constituição, no artigo da constituição que garante a liberdade de expressão. É uma liberdade de expressão, mas tem alguns pontos ali que falam, aqui não. Você não pode ofender uma pessoa, inventar uma mentira de uma pessoa e ficar por isso mesmo. É a liberdade de expressão. Vou falar o que eu quiser e fica por isso. Não. agora, em se tratando de um programa humorístico que todo mundo sabe que é humor, que é uma sátira, que aquilo ninguém está querendo dizer que aquilo é verdade. Não pode fazer? Um filme que é uma ficção, que é contar uma história de um jeito diferente, não pode fazer? é muito perigoso. Eu acho isso muito perigoso. E outra questão. Sabe quem tinha comemorado a censura do desembargador que tinha mandado tirar do ar da Netflix? O tal do Eduardo Fauzi, aquele que tacou a bomba de coquetel Molotov na produtora e foi lá para a Rússia, fugiu. Ele gravou um vídeo hoje comemorando a decisão de censurar. Disse ele o seguinte, eu anotei aqui o que ele disse, peraí. É uma vitória de todo o povo brasileiro. Segundo, o cara que tacou a bomba na porta dos fundos. O Brasil tem homem, o Brasil tem macho para defender a Igreja de Cristo e a Pátria Brasileira. É um. Vou repetir, o Brasil tem homem, o Brasil tem macho para defender a Igreja de Cristo e a Pátria Brasileira. Bonito. Que bonito. Esse sujeito era do PSL e também membro do grupo fascista dos integralistas. aqueles que gravaram o vídeo assumindo a autoria do atentado contra a produtora da porta dos fundos. O cara comemorou a decisão da censura. Então, a que leva uma decisão como essa? Ah, mas não falaram mal. Quero ver falar mal de Alá, quero ver falar mal de Malmé, como aconteceu com aquele Charlie Abdo, que também é uma revista, foi muito lembrada agora nessa época aqui da porta dos fundos, porque também foi vítima de um ato terrorista. Lá foi considerado o ato terrorista. Mataram pessoas lá no Charlie Abdo, porque falaram, fizeram uma charge falando mal de Malmé. Então, assim, gente, muito complicado. Muito complicado. Tenho medo, viu? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.